A colônia nos oferece tudo, excepto a violência que ainda encontramos nos desertos de Altecão. Sim, nerds! Jogamos Ubermosh, o indie game brasileiro produzido por apenas uma pessoa. E se eu posso definir esse jogo com apenas uma palavra, seria desafiador. O objetivo de Ubermosh é simplesmente sobreviver a uma onda de inimigos usando apenas a sua espada e uma arma. No jogo, você é colocado numa arena onde você tem 90 segundos pra sobreviver a ondas de vários inimigos. As suas habilidades são pegar a arma que esses inimigos deixam quando você mata, ou usar a sua espada para matar os inimigos, ou simplesmente pra desviar as balas e mandar de volta pra eles. Com uma premissa tão simples, parece que a gente não vai tirar nada desse jogo, mas ele consegue, com a sua trilha sonora super pesada, e a sua câmera que não para de tremer a cada tiro que você dá, a cada tiro que você dá nesse jogo, parece que você tá levando uma porrada na cara. O jogo, ele consegue manter você tenso o tempo inteiro. E em partidas super rápidas, porque é muito difícil você sobreviver durante esses 90 segundos, você sempre vai tentar fazer o seu melhor. Em toda a tela inicial do jogo, você vê o seu melhor ranking, e você recebe uma nota por isso. E é difícil você ver a sua nota, e não tentar melhorar ela de alguma maneira. É difícil você ver o maior número de mortes que você já fez, e não tentar aumentar esse número ainda. É um jogo extremamente viciante. Ele tem um visual super simples, é uma pixel art, é um cenário também super simples, mas a trilha sonora, com essa jogabilidade simples, com essa vontade de sempre estar querendo melhorar o seu ranking, deixa esse jogo muito viciante. Você, em um espaço aí de meia hora, joga 30 partidas, e nem percebe. O Ubermosh, ele conta com uma variedade de modos de jogo, né, onde você pode ter coisas que vão facilitar ou dificultar a sua partida. Como, por exemplo, usar só a sua espada e nenhuma arma, ou talvez, colocar um disparo automático nessa arma, né, onde você não precisa ficar apertando o gatilho pra atirar. Você simplesmente segura o botão e fica atirando. Mas esses modos, né, geram novos desafios pra você tentar ainda melhorar a sua pontuação. O cenário do jogo, ele é gerado randomicamente, e existem certas pequenas montanhas, né, espaços no meio do jogo que atrapalham o seu movimento. Então é muito difícil você definir uma rota sempre. Ah, sempre que eu jogar esse jogo, eu vou fazer o mesmo caminhozinho que eu sei que vai ser o melhor. O jogo, ele te engana várias vezes. Você acha que você vai ter uma horda de inimigos gigante logo no começo, mas de repente, por 30 segundos, você não vê inimigo nenhum. E você acha que vai conseguir superar o jogo, vai conseguir ficar um minuto e meio vivo pela primeira vez. Mas aí, faltando 10 segundos pro jogo acabar, aparece uma leva de inimigos gigante, e você simplesmente morre. Por muitas vezes, faltando 5, 4, 3 segundos pra acabar o jogo, você acha que você finalmente vai conseguir vencer quando um tiro do nada vem e acaba te pegando. Você não conseguiu fatiar aquele tiro com a sua espada, ou desviar, ou matar o inimigo. É, ao mesmo tempo, um pouco frustrante, mas não é aquela frustração ruim, vai. É uma frustração boa que faz você querer voltar ao jogo e vencer aquela partida. É um joguinho muito viciante, vai estar disponível essa semana na Steam, foi produzido por um brasileiro, um único brasileiro, um único ser humano, fez esse jogo, e ele é muito legal. Então, se você curte um desafio, gosta de um jogo mais casual, onde você não precisa se comprometer com história nem nada, só ficar atirando e tentar melhorar a sua pontuação, Ubermoth é o jogo pra você. E fica a dica também, se você comprar esse jogo, a trilha sonora também é vendida, e a trilha sonora é um dos melhores elementos do jogo também. Então, altamente recomendável que você escute a trilha sonora e divirta-se. É isso aí, galera. Eu sou o Mau, e fiquem ligados no canal do Jovem Nerd News para mais.